Meu Amor Meu Amor Não se atrase na porta Meu Amor Mandei uma mensagem a já As entidades do tempo Já me foi verificado Que nem é que fez mais ver as segundas Que os minutos foram reavariados E na cabeça os brilhos se trão descontados Meu Amor Não se atrase na porta Meu Amor Que mudou Meu Amor Não se atrase na porta Meu Amor Meu Amor Meu Amor É só jogador Música Mandei uma mensagem a já As entidades do tempo Já me foi verificado Que nem mesmo a ver a ser com luz Que os minutos foram reavaliados Pra cada suspiro se não responda Música 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 Música